Música Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo para vocês que é mais uma novidade, não é Zé? É sim senhor, é sim senhor, exatamente, para o nosso aparecer do portal metal Desta vez vamos ter aqui a banda All Against All Against, com a música Blood for Blood Que é do álbum The Day of Recording Que é lançado este ano? Exatamente, 7 de Março E pronto, pelo que nos deu a entender é uma banda de metal Vamos ver o que é que nos espera All Against, mais uma banda portuguesa nova no canal E que nós os conhecemos Os conhecemos infelizmente e estamos aqui para conhecer Exatamente Tem que ser a Cineza e nós e vocês do Zé, estou aí desse lado, temos que conhecer isso E... Não se esqueçam, eu creio no seu canal pessoal, não gostar nada É só desmorrar o botão de inscrição, desmorrar o sininho e deixarem likes Vocês já sabem que o likes ajuda bastante a divulgar os vídeos e ajuda a motivar os Zés Vocês já sabem, é sempre a mesma história, vocês já estão aqui todos E... Espalha a palavra do Zé, tem que ser Exatamente, tu e o Zé que estás em casa que estás a ver a gente Inscreve-te pá, tem que ser pá, é isso mesmo pá E viva o metal português pá, tudo é isso Tu Zé que estás a ver desse lado, inscreve-te no canal Zé, não custa nada É isso, é isso mesmo Por isso Zé, vamos então, vamos ao vídeo Vamos ao vídeo Tu estás para o vídeo Até já Até já Estamos de volta para o vídeo, não é? Exatamente É, magia, foi no instante, foi no instante Estamos de volta então para o Viro All Against Exatamente, que isto é uma banda de Lisboa Lisboa, exatamente, não tínhamos mencionado ainda E é a música Blood... Blood for Blood, é, Blood for Blood, Sangue por Sangue Ok, vamos já então começar a preparar isto, vamos lá Mais uma banda portuguesa Nós estamos empolgados Como sempre, bandas portuguesas, vocês já sabem, não é? Essa é uma novidade para nós e para vocês Melhor ainda E divulgar o nosso produto nacional Zé Exatamente Oh, oh, só preparar aqui o vídeo para vocês Ah pronto Está tudo preparado Zé? Estamos? Não? Estás preparado? Vamos agora? Vamos agora Tchau 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 mesmo, mas é, também pensei mesmo exatamente mesmo. E este growling, este growling, aqui do nosso vocalista do nosso vocalista Henrique Martins Henrique Martins, é pá, dos melhores growlings que eu já ouvi já, sou sincero, gostei bastante do growling Henrique Martins, grande a voz grande a voz mesmo, é preciso muita técnica para fazer um bom growling como Henrique Martins a sério, estou a gostar bastante, meu uau, surpreendido então, ah pois, sim, também sim mas prontos, o que é que tu tens a dizer mais, estás a gostar da música estou a gostar da sonoridade, para não surpreender pela positiva, pá, estou a gostar do metal, do metal fugiu para o trash metal estou a gostar bastante, meu e pá, e aqui o baterista, Ricardo Tito é pá, uau, que grande a baterista, não sei a sério, estou a gostar bastante, Ricardo Tito que grande a baterista, muito talento, meu muito bom, muito bom também tu, sabes que a sonoridade está-me a fazer um bocado lembrar também aqueles tempos de Metallica aquele metal da altura estás a ver? Sim, sim soam esse tipo de metal, por isso quando eu digo isso, eu acho que é bom é um bom exemplo, é um exemplo de excelente qualidade que é mesmo assim, é também Love Byte está-me a fazer lembrar assim um bocadinho Love Byte, que é uma coisa que nós já já ouvemos aqui no canal e o pessoal conhece só isso, mas pronto, estou a gostar bastante da banda e da música e o próprio baixista, olha que o baixista também que o nosso, o nosso amigo o nosso amigo, o Luís Silva e a parte, claro, depois temos o Bruno Romão também, que é o... os guitarristas que é o rítmico que é o rítmico e o Sérgio Correia pronto, e o Sérgio Correia que é o... também estou a gostar bastante das guitarradas dos riffs de guitarra pesada que são os solos os riffs de guitarra pesada estão muito bons excelentes mesmo velho, sério, estou a gostar bastante boa banda, meu, muito bom O Sérgio Correia O Sérgio Correia O Sérgio Correia Saying I should be dead A CIDADE NO BRASIL 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 Mas, mais uma vez Aplauso, aplauso, aplauso Que banda! Que banda, meu O Zé te recomendo Recomendamos mesmo Vou investigar mais sobre os All Against depois disso Que é mesmo assim, vou gostar bastante O Zé te recomendo Muito bom, muito bom, gostei All Against, que grande surpresa O Zé, estás chocado O Zé, tu viste aquela bateria Com baixo, meu, com baixo, meu Tu viste aquela bateria com baixo, meu, agora este final Excelente, tu viste, meu Adorei, adorei, também gostei, gostei A parte, esta parte de final da bateria Ainda há para dar para o baterista também O Ricardo Tite Já sabíamos, já sabíamos Por acaso é um grande baterista mesmo Toda a banda são excelentes em tudo o que eles tocam Todos os elementos da banda Gostávamos mesmo da música toda em si Mas é pá, acabei por confirmar para mim O baterista é como me chamar mais a atenção Mesmo pela sua agilidade E pelos seus, os feels meu Espetaculares que eu fazia, meu A grande baterista E o guitarrista também O Sérgio Correia O que fazia mais o sol Mas pronto, só da banda Pá, excelente, é Excelente Pronto, se eu falar é tal Eu falo do Grolling E o Grolling, claro Do vocalista Sim, falo também do back vocals do guitarrista Também do Sim, o back vocals também O que fazia back vocals era o Bruno Romão também Exatamente E claro, também a parte rítmica 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 dele também A condizer que a boca A guitarra dele Com a baterista O baterista, quero dizer que o baterista Peço desculpa É pá, ficava tudo ali perfeito Também estávamos a falar do vocalista Eu gostei bastante O Henrico Martins, meu Ele tem um Grolling muito bom Uma grande voz Eu gostei bastante Banda no geral, meu Top, meu Adorei Das melhores bandas portuguesas Que assistimos até agora, meu Gostei bastante A sério Mas com um concerto ao vivo Deve ser interessante Muito bom Olha com os és Olha com os és Olha com os és Não se tocava nada É um concerto ao vivo Do Rolla Gets Já se está a fazer Hã? Hã? Que dizem, amigos? Hum hum É, eu sei É, eu sei É, eu sei É sempre assim Zé É o Zé Não há nada a fazer Não é, Zé É, Zé Não se gosta É assim, Zé É, Zé Tem que ser Espera Por isso, pessoal Por hoje é tudo Mais uma vez Obrigado Agradecemos por todo E às bandas portuguesas Ao Portal Metal Também pela indicação Mais uma excelente banda E também às bandas portuguesas Até hoje que nós reagimos E agradecemos Do fundo do coração Pelos nossos agradecimentos Todos É pá, é assim Os nossos regras São todos sinceros É pá Precisamos sempre A sinceridade Por isso Exatamente Sempre sempre Não falha nada Os Zés Estavam a invaliar a coisa Sabemos Por isso, pessoal Não se esqueçam Não percam o próximo vídeo Por nós também não Até ao próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto